Quando você tem 14 anos, é comum que surja o desejo pela independência financeira. A melhor forma de fazer isso é óbvio começar a trabalhar. Acontece que nessa idade você ainda está na escola e a prioridade deve ser os estudos. A solução nesse caso é o programa Jovem Aprendiz. Desde março deste ano, a Univates também oferece cursos pelo Jovem Aprendiz. O programa é voltado a jovens de 14 a 24 anos que buscam sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Eu sou Vinícius Malman. E eu sou Léo Seibel e no episódio piloto do podcast da Univates recebemos a professora Renata Gonzatti, coordenadora do Jovem Aprendiz Univates, que vai nos explicar como funciona o programa aqui na instituição. Então, tudo bem, prof? Seja bem-vindo ao nosso episódio piloto. Gostaria de começar te perguntando como surgiu a ideia de trazer o Jovem Aprendiz aqui na Univates. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Léo? Que alegria estar nesse primeiro episódio podcast da Univates, trazendo este belíssimo programa que a casa passa a oferecer agora. O programa Jovem Aprendiz, ele surge a partir de uma demanda das empresas do município que buscavam e buscam instituições formadoras para os seus aprendizes. E a Univates, por ser uma instituição que tem uma larga experiência em formação profissional por meio dos seus cursos técnicos e também dos seus cursos de graduação, passa então a oferecer a qualificação profissional para adolescentes e jovens que estão ingressando pela primeira vez no mercado de trabalho. Prof, eu gostaria que comentasse um pouco como o estudante faz para se inscrever no Jovem Aprendiz aqui na Univates. Então, Vinícius, o programa Jovem Aprendiz, ele é uma política de inserção do jovem no mercado de trabalho, aquilo que o Léo falou. Com 14 anos já tem aquela vontade da independência financeira e é muito difícil conseguir um trabalho formal, ainda mais nessa idade que nem pode ser contratado formalmente só se for aprendiz. Então, as empresas, por força de lei, elas têm a obrigação de contratarem aprendizes que têm uma parte do seu tempo de trabalho na empresa e uma parte do seu tempo, do seu contrato, fazendo uma qualificação profissional. Então, o jovem que tem interesse, ele pode entrar no site da instituição, fazer uma inscrição conosco e eles vão ficar num banco de interessados em serem aprendizes. Esse banco de interessados, portanto, esse cadastro, depois será encaminhado às empresas que vão fazer o processo seletivo dos seus aprendizes. Legal. E, prof, qual a periodicidade do programa? No caso, quantos dias o jovem fica aqui na instituição e quantos dias o jovem fica na empresa? Os jovens permanecem conosco de dois a três dias por semana e ficam na empresa de forma alternada, então, de dois a três dias por semana. O nosso calendário está organizado da seguinte forma. No início da semana, o aprendiz vai para a empresa, onde ele desenvolve atividades práticas relacionadas à sua função e relacionadas ao seu curso de formação. E, no final da semana, ele está aqui conosco fazendo uma formação teórica e também muito prática, muito dinâmica, porque nós temos toda uma estrutura de laboratórios, de espaços que propiciam uma formação profissional, não apenas teórica, mas também de prática. Comentaste sobre os cursos, prof. Quais são os cursos que são oferecidos atualmente aqui pela instituição e como se deu a escolha destes cursos? A Univates está autorizada a oferta de três cursos no programa Jovem Aprendiz. Assistente Administrativo, Operador de Sistemas de Computador e Mecânico de Manutenção de Máquinas. Eles surgem a partir dessas demandas apresentadas pelas empresas, porque o objetivo do programa é fazer uma qualificação muito aprimorada dos aprendizes aqui pela Univates, atendendo também as demandas, porque esses aprendizes estão dentro das empresas, portanto, eles desempenham funções lá. Então, atendemos a esse pedido que surge das empresas e estamos com a oferta desses três cursos. E, prof., finalizado esse programa, o jovem já vai ter uma certa experiência, né? Tanto dentro da sala de aula, quanto no mercado de trabalho, né? Quanto na empresa, na vivência de empresa. E com essa qualificação que ele teve aqui na instituição, ele vai poder reaproveitar essas disciplinas futuramente em um curso superior? Ele pode, Léo. Porque existe na legislação a possibilidade da formação profissional num itinerário formativo. Olha que palavra difícil, né? Mas é um percurso de formação. Começa na qualificação profissional como jovem aprendiz. O nosso curso tem 608 horas teóricas, então, é um curso bem robusto. E nós podemos, portanto, fazer o aproveitamento dessas disciplinas, de toda essa teoria que ele vivenciou e aprendeu aqui conosco, para continuar a sua formação num curso técnico. Então, ele já aproveita o tempo que esteve conosco, valida esses conhecimentos e, em menos tempo, ele terá uma titulação de técnico. Que bacana, prof. E eu gostaria que comentasse um pouco da estrutura das aulas. Como funciona em relação ao uso de laboratórios? Enfim, toda a estrutura da Univates está disponível para os alunos do jovem aprendiz também? Sim, os nossos aprendizes são estudantes da instituição. Eles chegam aqui, ganham o cartão da instituição, uma matrícula da Univates e têm acesso a todos os serviços e espaços da Univates. Portanto, as suas aulas são em salas de aula, em laboratórios, na biblioteca. Imagina aquela biblioteca que tem um vasto acervo. Está todo à disposição dos aprendizes. E a gente já falou sobre os alunos, agora vamos falar sobre as empresas. Qual o procedimento que essas empresas podem fazer para vincular a sua marca junto aqui ao jovem aprendiz da Univates? Para que as empresas façam adesão ao programa Jovem Aprendiz, basta uma manifestação de interesse, fazendo um contato com o Centro de Educação Profissional. Depois, eles vão fazer toda uma inscrição no site do programa também, com sua documentação, com o cadastro dos seus aprendizes e a formalização, então, dessa parceria. Ah, bacana esse esclarecimento, prof. Lembrando que para as empresas fazerem esse contato, pode ser pelo 3714-7000-5024 ou pelo e-mail cep.univates.br Então é isso aí, prof. Eu acho que dúvidas esclarecidas, tem mais algum ponto que queira colocar para a gente? Eu gostaria, neste momento, dizer da satisfação da Univates estar oferecendo este programa, porque nós sabemos que há uma grande dificuldade na busca pelo primeiro emprego formal, tendo em vista sempre a exigência da experiência profissional. E é muito bacana, no acompanhamento do programa, perceber estes adolescentes, estes jovens, fazendo a formação e, ao mesmo tempo, fazendo a prática, como eles estão comprometidos e como eles crescem profissionalmente. Tem um estudo que foi feito num trabalho de conclusão de curso aqui na casa, que mostra que esses jovens aprendizes, eles buscam uma carreira profissional, na sua grande maioria, e isso é possível mesmo, porque já fazem a formação profissional, e também o auxílio financeiro às suas famílias. Então é bacana saber que está acontecendo dentro da nossa instituição um programa que está indo ao encontro dos sonhos desses jovens de terem uma carreira profissional, ao mesmo tempo proporcionando, de uma forma mais segura, mais protegida, com os direitos garantidos, a inserção no mercado de trabalho. Que bacana, prof. Baita oportunidade, então, para os jovens aqui da região. Muito legal. E isso aí, chegamos ao final do primeiro episódio, do episódio piloto do podcast aqui da Univates. Agradecemos a prof. Renata Gonzatti, que nos trouxe mais informações, que nos apresentou, que tirou todas as dúvidas acerca do Jovem Aprendiz Univates. Muito obrigado, prof. Eu que agradeço, Léo e Vinícius. Parabéns pela iniciativa. É importante que a gente possa fazer essa comunicação, apresentando as oportunidades, e que tenhamos aí uma vida longa ao programa Jovem Aprendiz Univates. Com certeza. Ficamos por aqui e a gente se fala no nosso próximo episódio. Tchau! Jovem Aprendiz Univates